Eu tô com a boneca E tô com só Essa bicha boa Alô, doutor S. Peitosa, é pra você, meu irmão As suas dicas não vão resolver Eu vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber E se me deixa tão contrariado Mesmo assimimado, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai lá dentro das roupas O amor que existe em meu coração Estou na rua, eu tenho pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me tem sentido E o amor assim já não tem condição Um dia, esse é o seu jeito de falar Esse é o seu modo de tratar A gente ama e lhe quer bem Ensina você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Um dia, esse é o seu jeito de falar Esse é o seu modo de tratar A gente ama e lhe quer bem A gente ama e lhe quer dizer Esse é o seu modo de tratar Essa você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Ah, o da boneca Doce, vamos lá Doce, 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 é natal Se agarra de representações Achou, achou